Estou aqui na rua Doutor Pernafortes Mendes, número 160, o apartamento fica no 7º andar, esse é o corredor do 7º andar, o prédio é um prédio novo, deve ter menos de 5 anos, o apartamento é um 708D, da porta de entrada você tem essa visão, para a fechadura ela é de senha, senha entra pela cozinha, apartamento de 25 metros, aí tem fogão de indução, tem aqui utensílios para duas pessoas, bancadinha para a refeição, banheiro, chovendo elétrico de propriedade, teto está branquinho, tem infração de novo, aqui é um casal padrão, não tem balão embaixo, tem ar condicionado, vai dar roupa de quatro portas, mais duas portas, mais duas portas aqui, suspensas, varanda, tem um sofazinho de dois lugares, mais uma mesa, e duas banquetas, essa é a vista da varanda, embora seja baixo aqui para os padrões de São Paulo, dá para ver o céu, dando para ver o céu, o apartamento é iluminado, aqui da varanda olhando para dentro do apartamento, piso em porcelanato, fosco, cinza, fosco, cinza, finalizando o vídeo, qualquer dúvida é só passar um zap. para ver o vídeo,